Um brasileiro de apenas 9 anos conseguiu ser aprovado pelo Balé Bolshoi. Isso é uma das principais escolas de dança do mundo. Agora esse garoto vai deixar a comunidade carioca da Cidade de Deus para brilhar nos palcos do mundo inteiro. Um menino talentoso. Com apenas 9 anos, o Wellington já transformou os passos de dança em um futuro promissor. Eu sempre gostei de dançar. Eu ficava dançando na escola, em casa, na rua. O balé entrou na vida do Wellington há cerca de um ano. E aqui na Academia, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, as professoras logo notaram que o aluno tinha habilidades capazes de levá-lo a outros palcos Brasil afora. E elas estavam certas. O aluno foi selecionado para uma das principais escolas de balé do mundo, Bolshoi. O Wellington conquistou uma das 40 vagas entre 4 mil candidatos da América do Sul. Uma seleção severa, onde é preciso mostrar, além do talento, habilidades físicas e intelectuais. Mas até chegar à seleção nacional do Bolshoi, foi preciso contar com o apoio dos amigos. As professoras fizeram uma vaquinha online para tornar o sonho possível e levaram o jovem aprendiz para a última etapa de aprovação no sul do país. Logo nós conseguimos perceber que ele era diferente, que ele era um talento, era um menino forte, ele é forte, resiliente, ele aguenta fazer uma aula inteira. Então a gente conseguiu logo perceber que era mais um talento a brilhar. Ele deixa agora para trás as vielas da Cidade de Deus, marcadas pela pobreza e violência, para morar com a família em Joinville, Santa Catarina. Vão ser oito anos de estudos até alcançar o objetivo de ser um bailarino profissional. Ele está servindo de exemplo para os irmãos, não só para os irmãos, como para mim. E ele fala, mãe, aqui só eu que tenho profissão. Vamos todo mundo querer uma profissão. Ele é um filho muito querido, muito amado. Orgulho da comunidade. Wellington representa a esperança. Não é só porque a gente mora em comunidade, a gente não pode ter sonho. A gente pode realizar todos os sonhos. Então se a gente não é estrela. Então se a gente não é estrela.